Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Não reparem essa cara lavada e cara de sono, o cabelo ainda está úmido, está estranho, mas eu decidi fazer esse vídeo com a cara lavada mesmo, estou só no filtro solar, mas o que vale a intenção? Eu estou recebendo muitas perguntinhas e pedidos para fazer vídeo para eu falar um pouquinho sobre os ácidos, se eu parei de usar ou não, e por que eu parei de usar, porque algumas leitoras já sabem que nesse verão eu parei. Pois bem, vocês sabem que eu usava o Vitanol A, esse aqui é aquele 1%, e também fazia uso desse ácido aqui maravilhoso, que eu não sei pronunciar o nome, mas também tem vídeo aqui no canal. Antes de começar o verão, esse calor todo, eu resolvi parar com os ácidos, porque a minha pele já está vindo muito sensível, e isso é normal que aconteça para quem usa ácido há muito tempo, e aí eu fiquei com medo de causar mais mancha, dar aquele famoso efeito rebote que ninguém quer. E como a minha pele já vinha bem lisa, quase que totalmente uniforme, claro que 100% nunca fica, mesmo porque tem toda a questão de hormônio, de idade, de anticoncepcional, que eu também faço uso, então a pele fica um pouco sensível, e tem a probabilidade de dar manchinha. Então eu parei com esses produtos, e claro, comecei a pesquisar um outro produtinho, que eu conseguisse pelo menos manter a minha pele, que é essa a minha intenção. E aí como eu já uso alguns produtos da Mary Kay, da mesma linha Time Wise, ou Time Wise, enfim, eu cheguei na solução Even, que é essa aqui. E aí eu coloquei ela para substituir os meus ácidos. A loção Even, ela não tem ácido, ela não tem hidroquinona. O que ela vai fazer na minha pele, é assim, ela vai cuidar da melanina, ela vai uniformizar o tom da minha pele, não que ela vai tirar aquele melasma, ou aquela mancha escura. Graças a Deus eu não tenho, né, uma mancha tão escura assim. Eu estou com uma leve mancha aqui, mais ou menos, um pouquinho amarelada já, e a minha intenção nem é retirar essa manchinha. Como eu falei, é só cuidar da minha pele, para que essa manchinha não desenvolva, não cresça mais, e não me venha mais manchas pelo rosto. Então eu optei pela loção Even, como eu falei, porque eu já uso alguns produtos da linha, da marca Mary Kay, e a minha pele dá super certo. E aí tem algumas pessoas me perguntando, mas você não vai usar mais nada de outra marca, só a Mary Kay. Não é bem assim. É que alguns produtos da Mary Kay, para mim, gente, é perfeito para a minha pele. Então, eu estou investindo, estou fazendo um tratamento bem certinho. Como a ideia aqui é falar sobre a parada dos ácidos, então, eu estou usando a solução Even. Eu estou gostando da minha pele. Como eu falei, a minha pele já vinha sem manchinhas, então eu não estou tendo mais manchinhas. Claro que eu continuo usando muito filtro solar, retocando direto ao longo do dia, usando o fator de proteção mais alto que eu consiga, para que eu realmente proteja a minha pele. Mas não deu mais manchinhas na minha pele, a minha pele não ficou com aquele tom amarelado. Gostei da textura da loção, porque é uma textura fluida. Gente, é muito assim, é meio contraditório que eu vou dizer, tá? Mas é uma textura fluida, porém, o produto é um pouco espesso, só que na pele ele fica fluido. É mais ou menos isso. E eu gosto desses produtinhos que são um pouquinho grossinhos, que não são aquela aguinha. Eu prefiro produtos assim, não sei, a Maria é minha. Eu comprei e, por sinal, não foi barato, acho que foi uns R$100,00, enfim. Poderia ser menos, como eu sempre falo, porque são produtos realmente de qualidade, são produtos bons. E teria que ser mais acessível para a gente. Eu acho que vou ficar o verão todo só com esse frasquinho aqui. E assim, quando sair do verão, eu volto para os meus ácidos. E aí eu estou preparando aí alguns outros produtos que contêm ácido para colocar na minha rotina de pele. e, claro, que eu vou contar para vocês. Pois bem, tem gente me perguntando, me pedindo para que eu faça vídeo com os meus cuidados com a pele. Só que como eu estou testando alguns produtos, e vocês sabem, eu prefiro testar bem os produtinhos, ver o que a minha pele vai reagir com eles e, então, falar para vocês. É isso que eu estou fazendo. Mas eu quero falar para vocês sobre alguns produtinhos que eu uso para limpar a pele, que vocês já viram aqui no canal, que eu ainda continuo usando, que o primeiro e é o mais maravilhoso, na minha opinião, é a loção 13 em 1 da Vichy, da linha Norma Derme. Este aqui já deve ser o meu terceiro frasco. Ele é perfeito para quem tem pele oleosa. Ele é perfeito para quem tem pele acneica. Ele é maravilhoso para a pele. E, geralmente, eu uso ele à noite, que é quando a minha pele está mais sujinha. e eu intercalo com esse sabonete líquido facial da Jiquiti, da linha Fases Ouro, que também tem vídeo aqui no canal. Adoro. Continuo fazendo a máscara. Amo. E aí, pela manhã, geralmente, eu uso esse aqui da Mary Kay, da mesma linha, porque ele é maravilhoso para a pele. Ele limpa suavemente a minha pele. E ele deixa um, não sei, ele deixa a minha pele branca, mais clara, com um tom aveludado. Eu amo, adoro. Tenta terminando, tem que comprar mais. E, de tônico, eu estou usando este aqui. Ele é um produto manipulado. Na mesma farmácia que eu uso os meus outros produtinhos manipulados, é um tônico de pepino. E a Lecrim, ele está bem cheinho, porque é o segundo frasco que eu uso. Ele está bem suadinho, porque ele estava na geladeira. Eu prefiro usar e deixar ele lá para usar geladinho na pele. Pois bem, gente, de limpeza, basicamente é isso que eu faço. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo para vocês, obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.